Então tá, Saturno, né, do BIM, é isso? Isso, isso. Então vamos lá, primeiro acorde, ó, Fá 7+, a versão 5 limitada, eu vou tocar só as cordas do centro, as quatro cordas do centro, tá? Segundo acorde, Lá 7, 13, tá? Eu vou tocar essa corda aqui, que é a quinta, e as três cordas de baixo, portanto eu desço o meu dedo, indicador médio anular, com as de baixo. Tá. Terceiro acorde, Ré menor 7, toca o quê? As quatro primeiras cordas. E na primeira parte, último acorde, Dó 7, 9. Tá, eu toco as do centro também, então vamos fazer a primeira parte. Agora eu vou fazer na velocidade da música. Vou explicar a batida agora, que é a batida oficial, ela não vai alterar, tá bom? Como tá, ó, eu toco o polegar no grave, que eu já expliquei agora, né, nas cordas que eu tô pedindo. Polegar, dedo, percuto. Faço a percussão. Percussão, lá. Aí depois eu faço tudo, e depois por último, só os três últimos dedos. Ou seja, indicador médio anular. Vamos repetir. Polegar, dedo, percute. Tudo, dedo. Acabou. De novo. Polegar, dedo, percute. Tudo e dedo. Agora vamos fazer junto, ó. Mudo o acorde. Mudo o acorde. Certo? Para a parte 2 dos acordes, ó. C bemol, 7 mais. Depois vem Lá menor 7 e Ré menor 7. Aí vem Sol menor 7 e por último Dó 7 e 9. Vou fazer tudo agora. Segunda parte, hein? Portanto, o segundo e o terceiro acorde, tá? Da segunda parte, eu vou dividir o tempo deles. Então, ó. Começo aqui. E venho para o terceiro. Para o quarto, perdão. E acabou a música. Eu vou fazer um tempo rápido, com todas as partes, e depois eu faço o leto. E por último Dó 7 e o terceiro. E aí, eu vou fazer um tempo rápido. E aí, eu vou fazer um tempo rápido, com todas as partes. Se inscreva no canal.